Hello meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma tendência que tá vindo com tudo e vai ser sucesso no nosso inverno 2018 que é o xadrez príncipe de Gales. Se você quer saber tudo sobre essa tendência e como usar, vem comigo! Bom gente, vou começar falando um pouquinho sobre a história do xadrez príncipe de Gales. Ele surgiu na Escócia, em Inverness. E foi muito usado pela Condessa de Seafield, isso lá no século XIX. Mas ele se tornou super conhecido depois que Eduardo VII começou a usar esse tipo de padronagem e ele era o príncipe de Gales. Então, ficou sendo conhecido como xadrez príncipe de Gales. A princípio, era um tipo de xadrez usado muito nas roupas de caça. Então, ele não tinha só a versão branco e preto. Ele também sempre teve uma versão meio creme com marrom que é muito usada em Londres até hoje. Mas o xadrez príncipe de Gales em preto e branco, hoje em dia, é o mais popular. E a tendência veio de mansinho. Ela começou bem devagar nos acessórios. Então, a gente começou a ver um pouquinho do xadrez príncipe de Gales em algumas bolsas. Depois, sem migrando pra botas, pra acessórios de modo geral. E hoje, ele pegou, assim com tudo, a peça mais democrática do nosso guarda-roupa. Que eu, você e todo mundo tem um no closet. Sabe qual é? Sim, gente. O xadrez príncipe de Gales ficou super famoso no blazer. É a peça que tá todo mundo usando. Eu voltei agora no final do ano passado da Europa. Eu tava morando por lá. E ia começar o inverno. Então, muitas lojas já tinham o xadrez príncipe de Gales, assim, em várias peças. Em saias, em calças. Mas no blazer, assim, unânime, todas as lojas já tinham. Então, é a peça que vai vir com tudo pro nosso inverno. E, gente, é muito simples usar o xadrez príncipe de Gales. Por quê? Ele tem cores neutras, digamos assim. Que é o cinza, o branco e o preto. Nessa padronagem, acaba sendo muito fácil de combinar. Você pode combinar com tons terrosos, que fica muito bonito. Ou ainda com o vermelho. Gente, eu acho que é o jeito mais cool, mais diferente de você usar o xadrez príncipe de Gales. É apostar, por exemplo, num look monocromático, todo xadrez príncipe de Gales. E você colocar uma botinha vermelha e uma blusa vermelha. Nossa, fica incrível um look assim. Então, você adicionar toques de vermelho ao seu look, vai deixar o seu look muito moderno. Então, acaba sendo uma releitura de como usar esse xadrez de uma maneira muito atual, gente. E o acessório pode ser uma boina vermelha, uma pochete, uma blusa de gola alta, caixa réu fica lindo, uma bota. Enfim, o céu é o limite aí pra você escolher o acessório perfeito pra combinar com o seu look xadrez príncipe de Gales. E o blazer você pode jogar por cima de qualquer produção. Você pode usar por cima de um vestido preto, de alcinha, um vestido de festa, também fica bem bonito, diferente. Um vestido meio slip dress, dá uma cara assim, você faz esse contraponto, né, meio que da lingerie, com uma peça que é muito vista no ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo que o xadrez imprime uma ideia de personalidade ao seu look, ele também é um pouco clássico, principalmente essa padronagem. Ela é uma padronagem aí, príncipe de galhos, né, como já diz, ela vem realmente da realeza. Foi assim que foi muito vista e todo mundo começou a usar. Então, acaba sendo um pouco clássico. E é legal quebrar isso com peças diferentes. Se você não quer apostar no blazer, uma boa dica é apostar na saia. A saia é super graciosa, ela fica linda. Você pode usar qualquer modelo de saia, eu prefiro os modelos retos, jogar um cinto bem diferente, uma blusa preta. E aí você jogar um casaco, pode jogar uma jaqueta de couro, que quebra um pouco essa coisa mais rígida, né, do xadrez. E eu acho que é muito bonito. Já a minha terceira dica de você é como combinar, porque afinal eu já falei, combinar o xadrez com o vermelho, optar por peças diferentes em xadrez, príncipe de galhos, como a saia, a bermuda, a calça, o blazer. E a minha terceira dica é você combinar o xadrez com outro xadrez. Gente, por exemplo, fica lindo você colocar uma calça, xadrez príncipe de galhos, e uma blusa em xadrez pié de polho. Fica incrível! Então você pode brincar com as próprias estampas em xadrez. Brincar com os tipos de xadrez. Fica muito legal e essa combinação vai sair com certeza do óbvio. Vai ser assim um look bem fashionista. E não é muito difícil combinar. Basta você pensar nas cores. Se você optar pelo xadrez em tons de cinza, branco e preto, opte por outra estampa com esses mesmos tons. Por exemplo, uma estampa listrada também fica lindo, fica bem diferente. Você pode optar por uma estampa floral. Se você escolher o xadrez príncipe de galhos na versão que é marrom com creme, você pega um fundo creme com uma estampazinha floral em vinho, por exemplo. Fica lindo! Enfim, gente, o céu é o limite pra usar essa padronagem. Você pode ter certeza que é, assim, a tendência mais, assim, absoluta do nosso inverno 2018. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre tendências de modo geral. Mas já quis contar pra vocês, porque é um trend alert. Se você encontrar alguma peça nessa estampa na promoção, que tá em época de liquidação e tal, você já aposta. Se você vai viajar pra fora também, já compra e traz, porque vai usar muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas de moda, que você vai estar super por dentro no inverno 2018. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza? Lifestyle e viagens e muito mais. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!